E aí pessoal, já foi a idade lixo, e as criançadas pegando as baleias E aqui é Kodamiya As crianças pegando as baleias E aí a jogação do baleiro, os meninos pegando as baleias As baleias pessoal E aí pessoal, mãe Rosa pegando a distribuição das baleias para as crianças E aí a jogação do baleias E aí a jogação do baleias O pessoal jogando as baleias, as baleias de Kodamiya É isso aí pessoal Uau pessoal, pega, pega Olha aí E 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 aí